Você está pensando em iniciar na confeitaria, mas não sabe exatamente qual é o melhor caminho para começar e qual é a melhor área da confeitaria para investir? Então fica comigo nesse vídeo, eu sou Veri Fragoso e eu vou te explicar qual é a área mais lucrativa da confeitaria. Desde o ano de 2008 eu empreendo na confeitaria, mas a confeitaria ela gira aí ao redor da minha vida desde que eu era pequena. Eu vi a minha mãe ter uma bomboniere, eu vi a bomboniere quebrar, eu vi também a minha mãe chorar muito porque deve ter sido muito difícil para ela, hoje olhando para trás ela é muito pequena, mas hoje eu consigo ter essa concepção desse sofrimento todo. Eu também vi ao longo desses anos a minha mãe vender muitos pães de mel no salão de beleza para as amigas, depois mais para frente eu vendia os pães de mel que a minha mãe fez lá nos corredores da faculdade de direito Pois é, então tudo isso eu passei, fiz muita Páscoa também, a minha mãe fez muita Páscoa. A partir de 2008 eu comecei a empreender junto com ela para a gente crescer a produção de Páscoa, deu super certo, mas ao mesmo tempo ao final da Páscoa me veio um sentimento de Poxa, caramba, eu ganhei muito dinheiro e como é que eu faço para repetir isso todos os dias? E aí eu esbarrei num problema muito grande, tá? O principal problema foi que quando eu parei para pensar sobre isso, eu descobri que dinheiro chama dinheiro. Isso era um problema porque eu não tinha dinheiro para investir. E aí eu só conseguia pensar em nichos da confeitaria que pudessem me dar dinheiro se eu fizesse um grande investimento financeiro. Por exemplo, abrir uma franquia no shopping de alguma marca que já fosse estabelecida ou talvez abrir a minha própria marca, mas daí o investimento seria até maior porque eu teria que fazer toda uma construção de nome, de marca, de capital de giro que eu não tinha seguramente. Por outro lado, escolher ser a confeiteira artesanal, a confeiteira que trabalha na cozinha de casa, que essa era a minha situação, trabalhando dentro do apartamento da minha mãe, na época era meu também, né? Eu morava com ela, mas naquela época, começar ali daquela forma se tornava algo bastante desafiador. Até porque eu estava em vias de querer, eu estava namorando com a confeitaria, eu estava em vias de querer largar o direito para viver da confeitaria. E a Páscoa, ela me deu aquele gostinho de dinheiro. E eu falei, gente, se eu posso fazer algo que eu gosto e eu posso, com isso, ser bem remunerada, por que não? Mas com breve cálculo, eu gosto de falar cálculo de bar, sabe? Aquele que você pega e faz uma conta meio aleatória da cabeça, mas que funciona. Eu gosto muito de fazer essas contas assim. E aí, com breve cálculo de bar, eu peguei um papel e calculei o quanto que eu conseguiria faturar se eu vendesse, por exemplo, bolos caseiros. Bolo de pote, naquela época, não estava em alta não, mas tinha bastante cupcake. Era 2008, tá, gente? Não tinha iFood, não tinha nada disso. Mas aí, basicamente, eu comecei a fazer as contas e eu vi que a confeiteira artesanal estaria fadada a não ganhar muito dinheiro. Por quê? Principalmente por uma concepção muito básica, tá? E que muitas confeiteiras, na verdade, a grande maioria das confeiteiras, não levam em consideração ou esquecem, tá? Que é o fato de que há uma capacidade produtiva limitada, mas não só isso, há uma capacidade de venda limitada. Então, por mais que eu fizesse as contas e eu descobrisse que, sei lá, se eu quisesse fazer 2 mil pães de mel por semana, com organização dentro do apartamento eu conseguiria, e isso me daria um bom faturamento mensal, a questão é, aonde é que eu conseguiria cliente para comprar 2 mil pães de mel na semana? Essa conta é muito básica, não adianta saber quanto eu tenho capacidade de produzir, mas eu também tenho que saber se a capacidade que eu tenho de produzir está alinhada com a capacidade que eu tenho para vender, e isso é um princípio básico que tem que ser levado em consideração na hora de empreender qualquer coisa, mas principalmente na confeitaria. O que eu observei na época foi que as confeiteiras artesanais, elas eram vistas como a pobre coitada que não conseguiu nenhum outro tipo de profissão. Isso me incomodava muito, afinal de contas, eu já tinha me formado em direito, eu tinha um mundo pela frente, não era o mundo que eu queria, não era para onde eu de fato gostaria de ir, mas eu tinha, né gente? Eu não podia ignorar isso, e de repente, estava eu à frente de um mundo que eu gostei, porque eu fiz Páscoa, eu ganhei dinheiro, e ao mesmo tempo que não era replicável o resto do ano. Bom, ali, nesse momento da minha vida, eu conversei muito com Deus, e eu pedi muito para Deus me dar um direcionamento. Eu queria muito que o meu futuro fosse na confeitaria, mas a real é que se não fosse para ser, eu também não ia sofrer com isso, eu ia encontrar outra coisa para fazer, desde que não fosse o direito. Naquele momento, eu já estava muito certa de que eu não queria advogar. Enfim, Deus me deu as placas. Eu sempre gosto de dizer que Deus mostra o caminho. Isso aconteceu mais ou menos ali no mês de junho, julho de 2008, quando uma amiga da minha mãe ligou para a minha mãe e perguntou para ela se ela faria os doces do casamento da filha dela. A minha mãe imediatamente falou, Deus me livre, tá louca? Não faço doce de casamento, não. E aí, enfim, em resumo, a história foi essa. Só que ali acendeu uma fagulha. Eu falei, mãe, casamento? As pessoas ainda casam. Bom, basicamente foi isso. E aí, a minha mãe falou, acho que sim, né? Se ela está casando. E a gente foi atrás de descobrir um pouquinho sobre esse mercado. Eu lembro de ter ido num sebo. Sebo existe aí na tua cidade? Esse nome aí no Brasil todo? Sebo é onde vende livro usado, tá? E aí, eu fui num sebo. E lá na área de revistas, eu fui dar uma fuçada nas revistas de festas, de casamentos. E eu quase caí para trás com mesas lindíssimas, com peças lindíssimas e doces expostas. Eu falei, meu Deus! Caramba, eu acho que isso é uma possibilidade. Comprei umas duas revistas. Na época, eu paguei assim, um real cada revista. E aí, cheguei em casa, mostrei para minha mãe e falei, ó, o que você acha? Ela falou, ó, acho legal. Vamos tentar fazer doce fino de casamento. E aí, eu fui, né? Com a minha mãe até a loja de confeitaria. Uma loja famosa aqui de Curitiba. Na época, era a única. Curitiba, chegamos lá e compramos uns chocolates, um creme de leite, enfim. Receita, minha mãe sabia. Minha mãe fazia alvo de Páscoa há muito tempo. Como eu falei, ela teve uma bombonière. Só que o doce fino, ele tinha um ar que não estava muito... A gente não estava acostumada. Primeiro porque a gente não frequentava festas. Depois porque era, de certa forma, uma novidade. As confeiteiras mais velhas de doces finos tinham, sei lá, oito anos, dez anos de mercado naquela época. Então, a gente estava realmente com algo que era relativamente novo. Num mundo onde não tinha muita internet. Então, se você procurava na internet, você encontrava muito pouco referência sobre o que é um doce fino. Basicamente, aparecia lá um brigadeiro e nada muito mais do que isso. E aí, a minha mãe falou, não, mas vamos tentar. Ela foi para a cozinha, né? Quem fazia as coisas eram ela. Eu não fazia nada naquela época. E ela fez uma casquinha, recheou lá com recheio de cereja. Que ela misturou cereja ao marasquino. Ficou um rosa radioativo. Coisa mais linda, bem mais pink que esses rosas aqui da minha roupa. E aí, ela fez esse recheio e enfiou uma cereja em cima. A gente olhava para aquele copinho. Ele até estava gostoso. Mas a sensação que a gente tinha era que estava muito feio. Feio demais da conta. E aí, a gente foi estudar, né? Tipo, não, realmente tem que fazer um curso. As placas de Deus, elas vão aparecendo. Parece que quando a gente se movimenta, as coisas vão acontecendo. A partir dali, a gente fez um curso de doces. Depois, eu fiz um curso de bolo. A minha mãe de doces, eu de bolo. Enfim, não vou entrar nas nuances, os detalhes mínimos e como isso aconteceu. Mas o fato é que a partir dali, a gente se sentiu preparada para começar a entrar nesse mercado de casamentos. Que até então, era um grande breu. A gente estava com um feeling, uma mini ideia de que talvez o mercado de eventos fosse lucrativo. Mas a real é que a gente não sabia. Bom, basicamente, uma semana depois que eu tinha terminado o curso de bolo. A minha mãe fez o curso de doces, eu fiz o curso de bolo. Passou uma semana. Quem procura a gente? A amiga da minha mãe, aquela que tinha procurado a gente lá em junho. Agora, a gente já estava ali na primeira semana de agosto, mais ou menos. E aí, ela chegou para a minha mãe e falou, Maria, você não faria os doces mesmo da Luciana? Porque ela até chegou a fechar com uma confeiteira. Ela tinha um prazo para pagar. Ela acabou se enrolando. Ela foi pagar agora. E a confeiteira falou que não dá mais porque a data já acabou. Falou, bom, tá bom, né? Faço sim. A gente já tinha feito o curso de doce, o curso de bolo. E aí, a gente chamou a Luciana para fazer uma degustação. Eu não tinha nenhuma experiência em degustação. Inclusive, já tem alguns vídeos aqui no YouTube sobre degustação. Postarei outros em breve também. Mas aí, basicamente, eu fiz uma degustação do jeito que deu. Enfiei ali para ela comer e falei, ó, come, né? E aí, ela fez a degustação. Amou, porque daí a gente já estava com um certo direcionamento do que tinha que ser feito. Algumas coisas que hoje eu olho para trás estavam bem erradas. Mas, enfim, fizemos. Eu sempre digo assim, o melhor caminho é iniciar. Mesmo que não esteja perfeito, mesmo que, enfim, você começa. Depois, você ajusta durante a caminhada da tua rota. E era um contrato que estava meio que fechado. Ela só não ia fechar se ela odiasse. Só isso. E aí, a gente fez a degustação. E aí, na época, eu não tinha laptop, né? Esses computadores, igual eu vim aqui agora apagar meu som. Mas, não tinha isso. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, beleza. Eu vou fazer orçamento no computador do meu quarto. Eu tinha um computador desses desktop, né? Esse computador de chão no meu quarto. Porque eu, enfim, a advogada tinha que ter computador. Não tinha jeito, né? E aí, eu falei, bom, vou fazendo caderninho o orçamento. Então, eu peguei um caderno e fui anotando tudo que ela gostava. Fui meio que inventando os preços na hora. Porque eu não tinha precificado praticamente nada. Na verdade, eu nem sei se eu tinha precificado alguma coisa. Eu fui inventando os preços. E fui fazendo, enfim, meio que naquela regra que a gente aprendia na televisão. De multiplica por três. Então, eu tinha mais ou menos uma ideia do custo das receitas. Então, mais ou menos, eu tinha uma ideia do preço. E foi assim. Seja o que Deus quiser. E fiz, né? No papel, tudo bonitinho lá. 100 desse, 80 daquele, 90 daquele outro e tal. E eu cheguei no orçamento. Quando eu terminei de somar aquele orçamento. A gente tá falando de 2008, tá? Deu mil reais e uns quebrados. Eu não lembro se mil e vinte, mil e quarenta, mil e sessenta. Seguramente não passou de mil e cem. Isso eu tenho certeza. E aí, eu terminei de somar. Só que só pra você ter uma ideia. Eu tinha recém saído do meu emprego, né? Eu era advogada. Eu ganhava naquele emprego o meu salário como advogada era oitocentos e cinquenta reais. Então, gente, mil reais era coisa pra caramba, tá? É equivalente a mais ou menos uns três mil de hoje. Mais ou menos, tá? Tem um monte de nuances aí de mercado, mas é tipo isso. Estamos falando de vinte anos atrás, praticamente, né? E aí, eu falei, cara, é muita grana. É muita grana. E aí, eu terminei de somar. E eu falei, gente, como é que eu vou verbalizar em voz alta pra essa pessoa que a mesa de doces custa tudo isso, né? Porque eu falei, gente, eu devo ter somado errado. Fiquei super nervosa. Devo ter ficado vermelha. Porque pra ficar vermelha também não precisa muito, não. Então, peguei de novo lá e somei de novo. Falei, cara, é esse o valor. Não tem, não tá errado, não. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, mais do que um mês do meu salário como advogada numa mesa de doces, essa mulher vai me xingar. Ela vai sair daqui revoltada. Foi a sensação que eu tive. Eu sabia que ela não era rica. Eu também sabia que ela não era pobre. Mas eu sabia que ela não tava, tipo, nadando na grana, enfim, né? Falei, cara, fiquei super nervosa. E aí, virei pra... Aí, eu virei o papel meio de ladinho, assim, mas tava longe dela, porque era uma mesa, assim, oval na casa da minha mãe, mesa de jantar, assim. E aí, eu falei pra ela, então, o orçamento deu... Eu não conseguia falar, tipo... Aí, ela, oi? Aí, eu... Então, o orçamento deu... Ela não entendi. Aí, eu peguei o papel e virei pra ela, assim, né? Tá aqui. Daí, tava lá os mil e quebradinho. Aí, elas se olharam, assim, mãe e filha. E aí, foi a reação que eu nunca imaginei que eu ia ver. Ficou ótimo! Posso fazer um cheque pra você? Era cheque. Hoje é Pix, né? Eu falei... Pode! Pode sim! E aí, ela fez um cheque e me deu. Eu não tinha nem contrato na época, nada assim. Me deu o cheque. Eu me lembro, assim, que eu cruzei aquele cheque, coloquei nominal. E ainda fiquei relendo pra ver se eu não escrevi o nominal errado, se eu não errei meu próprio nome, porque eu fiquei tão nervosa. E aí, eu fui no banco no dia seguinte, ou na segunda-feira. Eu não me lembro. Eu tenho quase a sensação de que ela tenha vindo no final de semana, uma sexta. Mas, enfim, eu levei uns dois dias pra levar o cheque no banco. E aí, quando eu cheguei no banco, eu depositei, o dinheiro entrou na minha conta. Eu falei... Meu Deus! Que sensação incrível! Ali eu tinha descoberto o ouro da confeitaria. Então, depois disso, se tornou recorrente. Eu levei seis meses pra fechar uma segunda festa. Mas, quando eu fechei, já foi ali na faixa de quatro mil reais, uma festa de quinze anos. Não, na época era equivalente a hoje, uns quatro mil reais. Uns dois mil reais, mil e oitocentos. Mas, era bem mais do que a primeira festa. Depois, eu fui seguindo pra outros eventos. E aí, fui crescendo. No final do ano de 2009, eu já tinha festa todo final de semana. A partir do segundo semestre do ano seguinte, eu já tinha festa todo final de semana. E aí, as coisas foram crescendo. Ali, eu descobri que, começando na cozinha da minha casa, sem ninguém. Eu e minha mãe, né? Na verdade, eu não posso dizer que sem ninguém. Mas, eu e minha mãe, a gente conseguia focar em ter uma produção muito grande. Detalhe, quem produzia os doces era a minha mãe, sozinha. Eu cuidava de vender, de fazer divulgação. E dava uma mão lá na embalagem. Então, realmente, a produção naquela época era feita pela minha mãe. Com o tempo, a gente foi tentando descobrir metodologias de, claro, produzir mais em menos tempo com menos equipe. Eu descobri muito disso. Mas, isso não é tema pra esse vídeo. Eu vou contando isso ao longo aí dos nossos encontros. Sim. Então, respondendo a pergunta, qual é a área mais lucrativa da confeitaria? Sem sombra de dúvida, doces finos pra eventos. Então, se você quer ganhar dinheiro de verdade, não hesite em escolher a melhor área da confeitaria. Espero que esse vídeo tenha clareado pra você. Te vejo no próximo. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Isso ajuda demais. Esse YouTube ficou parado aqui um tempo e eu quero voltar a produzir conteúdo. Mas, eu preciso que pra isso você me ajude a engajar comentando aqui, tá bom? Então, te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.